O que é que é? É mesmo uma bomba? O que é que é igual a qual? Não, é mesmo que eu estou... Não, é mesmo que eu estou... Ah! 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 Eu já vi crianças mais perigosas! Eu vou te matar! Eu vou te matar! É animal! Você se chama de homem! Ah! 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 Você mereceu mesmo! Ah! They made it personal. Ah! 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 It was clear who hadn't stained power. Their second wind was like a hurricane. Tô matando pra caralho! Você não é nada pra mim! Tô matando pra caralho! Tô matando pra caralho! Você que lê a volta pra caralho? Não, 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 não! Tô matando pra caralho! Tô matando pra caralho! Tô matando pra caralho! Existiu sua bouche! Combina você! Não, não, não! Ah, suddenly, they weren't going down as easy. Não, não, não! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?